Mais uma do papai, que gordias É o vizinho, chato pra caralho Digo colis Eu sou dona putaria, leg, cria da favela Várias delas se apegaram, eu nunca me apeguei por elas Só que essa é diferente, virou minha prioridade Eu tô do cachorrão, essa mina, tô da cadela Me perde com pressão, tô botadão na jeca dela Quando a gente começa, não tem hora pra acabar Vou ter que confessar que eu me apeguei nessa novinha Mas tô viajando mesmo na reboladinha Rebola, rebola, bola, rebola, rebola, reboladinha Mas tô viajando mesmo na reboladinha Rebola, rebola, bola, rebola, rebola, reboladinha Rebola, 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 reboladinha Rebola, 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 reboladinha Rebola, rebola, reboladinha Mas tô viajando mesmo na reboladinha Tô viajando mesmo na reboladinha Vem no beat, isso que é foda, né? Eu sou dona putaria, leque, cria da favela Várias delas se apegaram, eu nunca me apeguei por elas Só que essa é diferente, virou minha prioridade Eu tô do cachorrão, essa mina tô da cadela Me pede com pressão, tô botadão na jeca dela Quando a gente começa, não tem hora pra acabar Vou ter que confessar que eu me apeguei nessa novinha Mas tô viajando mesmo na reboladinha Rebola, 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 reboladinha Mas tô viajando mesmo na reboladinha Rebola, 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 reboladinha Rebola, 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 reboladinha Rebola, rebola, reboladinha Mas tô viajando mesmo na reboladinha Tô viajando mesmo na reboladinha VM no beat, isso que é foda, né?